Olá, larigoscopista! Eu me chamo Thiago Chaves Amorim, sou anestesista e especialista em via aérea. Hoje eu gostaria de abordar um tema que é um tema bem polêmico e pouco conhecido pela maioria dos médicos. Se refere à lesão traqueal. Existem alguns pacientes que são mais difíceis de entubar e pacientes que já têm uma comorbidade anterior ou já têm sido entubados. Então, esses pacientes podem ter estenose de traqueia ou, então, múltiplas tentativas de entubação e ocorreu um edema na região traqueal e você até conseguiu fazer a laringoscopia, tudo certinho, visualizou as cordas vocais. Porém, na hora de passar o tubo, você sente uma resistência. E aí, o que fazer? Eu vou forçar essa traqueia ou eu vou tentar uma outra abordagem? É o que a gente vai começar aqui. Em momento nenhum é aconselhável você a forçar o tubo para violar a traqueia do paciente. Porque uma lesão traqueal é um evento seríssimo e vai desencadear uma série de eventos para esse paciente que vão perpetuar muito o sofrimento dele. A lesão traqueal pode causar desde enfisema subcutâneo até mediacinite. Então, a gente não quer fazer isso de maneira nenhuma. A gente sabe que existem uma série de tubos. Eu coloquei aqui alguns exemplos que vão dos 6 até o 8,5. E a gente utiliza isso como um recurso. Se você está com um paciente masculino de 1,80m e seus 80kg, a tendência é tentar passar um tubo 8 e caso ele possua alguma comorbidade anterior ou você foi chamado por um colega que não está conseguindo entubar ou você está tentando passar o tubo e está sentindo aquela resistência, não avance. Faça o seguinte, solicite um tubo menor, de menor diâmetro. Se você está tentando o 8, solicite o 7 ou então solicite o 6. Olhe para a hemodinâmica do paciente e veja, ele está bem? Ele aguenta esse tempo de eu preparar um tubo novo? Caso não aguente, você vai ventilar ele até que ele restaure o status hemodinâmico, a saturação melhore. E aí você faz uma nova laringoscopia tentando passar um tubo menor. E você vai reduzindo até você conseguir. Já aconteceu casos de a gente tentar inicialmente com o tubo 7,5, o paciente não conseguiu aceitar esse tubo, o tubo estava forçando a traqueia dele e apenas um tubo 5 que conseguiu entubar o paciente. Para você ver o quanto a gente teve que ir reduzindo até conseguir passar a traqueia dele. Qual é o mais importante? É não machucar a viéria do paciente para evitar edemas, sangramento e o pior de todos, a lesão traqueal. Então fica aí essa dica para você. Situação difícil, diminua o tamanho do tubo e não force a traqueia do paciente. Grande abraço, seu amigo Tiago. Até o próximo vídeo. Tchau.